Sou do Nordeste, fixeira na mão, eu sou cabra da festa Não olha pro lado, isso aqui não é festa Seguiu de morrinho, sale meus pivés Pra quem queria homenagem Minha estatua virou miragem Eu sempre ajudei todo mundo Pois é gente que cola os cultos Eu sou do Nordeste, fixeira na mão, eu sou cabra da festa Não olha pro lado, isso aqui não é festa Seguiu de morrinho, sale meus pivés Pra quem queria homenagem Minha estatua virou miragem A gente que colhe os frutos, mas só que você é invejoso, lesado Playboy pagando tudo no cartão e eu pago em cabeça de gado Interio não tem história pra procurado Te amassi mano com a ferradura do meu cavalo Tipo para o oeste, eu não sei quem é que puxa a arma Mais aflito, mas eu que atiro o final Tô sabendo que eu sou desportal, máquina de mentir Sério que tu pegou o beco pelo jeito Eu não sei se isso pode, na verdade, ter um estilo diferente É fã de couro e de ódio, eu não pego Na minha realidade, eu faço as leis Perita, não sei se isso pode, é Parou, blindado, nada, nunca vai me ajudar As fradas no meu caminho eu vou cantar Depende de você se eu posso ajudar Vida de vaqueiro